Um tubo de ketchup grande, Jacksville. O que é isso? Tudo bem, Jacks? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ricardo Feller. Boa tarde, meu amigo Everton Guimarães, que todos os dias tem uma piadinha pronta. E eu vou preparar minha piadinha também. Gostei dessa camisa aí, irmão, né? Vocês dois estão com a camisa. A dele é mais bonita. A dele tá mais bonita, né? Aliás, gostei do checão. É um manequim que ajuda, viu, Jacks? Gostei do checão. Achei muito legal a história do checão. Que checão, hein? Aliás, a 1 Brasil Consórcio está batendo um bolão, hein, Jacks? Com todo sucesso, com todo sucesso. Mas tá legal, né? Oi. Mudando aí de coisa boa pra coisa ruim, rapaz. O Leandro Donizete do Atlético teve o AP assaltado mais uma vez, é isso? Pois é, o Atlético anda numa fase excelente, o Donizete numa fase... Que fase? Que momento, como diz o Everton Guimarães, né? Sorte no jogo, azar na segurança. O volante Leandro Donizete do Atlético teve o apartamento assaltado pela segunda vez em mais de... em um mês, em apenas um mês. Quem traz as informações pra gente, eu gostaria que vocês continuassem aí, é a repórter Camila Leste que esteve lá e traz as informações. Camila. O arrastão foi neste prédio de 22 andares no bairro Castelo. Segundo a polícia, os criminosos aproveitaram o momento de distração de um funcionário que fazia a limpeza da calçada. Tinha um zelador na parte externa com o portão aberto. E a partir de então, chegaram os meliantes e teria abordado e levado ele pra dentro do prédio. E de onde começaram a fazer várias ações, né? Arrombando os apartamentos e entrando em alguns apartamentos. De acordo com a polícia, os bandidos entraram em pelo menos 15 apartamentos e levaram joias e eletroeletrônicos. No prédio, mora o jogador do Atlético, Leandro Donizete. Três criminosos participaram da ação, mas a polícia suspeita que um quarto homem estava do lado de fora para dar cobertura ao assalto. Os ladrões fugiram no veículo de um dos moradores. Pois é, tá aí a notícia, viu, gente? Tá aí essa situação triste, lamentável e com toda certeza o Leandro Donizete tá numa situação complicada, né, gente? É, assim, a gente coloca em dúvida uma série de coisas, né? A primeira delas, a fragilidade desse edifício, que já é o segundo assalto. Aliás, agora foi um arrastão, pelo menos a 12 apartamentos, não é isso? Em menos de um mês. E também a questão da segurança, rapaz. Tá tão fácil entrar no prédio hoje, assaltar todo mundo, ir embora tranquilamente. É impressionante, porque antes, morar em apartamento era sinônimo, era sinônimo de insegurança. Não é mais. É, a ousadia dos bandidos que voltaram, né? E a insegurança também chamou a atenção. Agora, um conselho, né, Leandro Donizete? Depois dessa, não vai continuar morando aí, né? Se manda daí, poxa. Aliás, vocês estão falando de insegurança. Outro dia, o repórter André Salles foi acompanhado aqui. Ah, acompanhamos isso? É isso, a gente fez uma matéria, mostramos aí a fragilidade da entrada desses grandes condomínios aí, né? E foi uma história, sinceramente, que mostrou a realidade desses grandes arranha-céus aí que mostram o quanto eles são enormes e também o quanto eles são frágeis. O que aconteceu, Jax, com o Donizete aí? Infelizmente, acontece com milhares de brasileiros todos os dias. É a realidade que a gente vive da insegurança. Agora, se os ladrões voltaram ao local, é aquela história, né? Entenderam que haveria a possibilidade de voltar lá e, de repente, encontrar uma oportunidade para cometer mais um assalto e fazer esse arrastão aí. Lamentável. Jax, boa sexta, bom fim de semana, até segunda. Até segunda. Um abraço para você, para o Everton Guimarães. Para você de casa que acompanhava o Gol Assô, boa tarde para você. Boa tarde para você que também começa a acompanhar agora. A partir de agora, o Me Chama Que Eu Vou. E olha só, falávamos de segurança naquela região do castelo, e a segurança está um problema sério naquela região mesmo. Ontem, uma perseguição acabou com um tiroteio e um policial foi morto. E dois menores foram apreendidos. Olha só, essa história começou por volta de 5 e meia da tarde. Dois menores roubaram, tomaram de assalto esse veículo que você acabou de ver no bairro Floramar, na região norte da capital. Seguiram, pegaram o anel rodoviário, entraram por um dos bairros ali e pegaram a Avenida Tancredo Neves. O que aconteceu? Só que quando saíram no bairro Floramar, um policial que estava paisana percebeu a movimentação, o assalto e decidiu segui-los. E aí seguiu, movimentou a polícia, movimentou o helicóptero, o Pegasus. Os policiais, então, montaram um cerco e nessa região aí, quando eles entraram na Avenida Tancredo Neves, o que aconteceu? A polícia cercou. Um dos menores que dirigiu o veículo acabou batendo o carro no canteiro central, parou, já saiu atirando. O policial militar, infelizmente, tomou um tiro no peito, foi socorrido às pressas para o pronto-socorro do Hospital João VIII, utilizaram, inclusive, o helicóptero Pegasus para que a operação de socorro fosse mais rápida e aí, infelizmente, acabou perdendo a vida. Um policial e o que chama atenção nessa história. O menor, 16 anos, eu tive a chance de conversar com esse menor, segundo ele, eles pegariam esse carro para cloná-lo, porque queriam arrumar um dinheirinho. E ele, de uma forma fria, admitiu, eu atirei mesmo. Pior do que isso, sabe o que ele fez? Quando eu falo de frieza de um menor, que já está acostumado ao mundo do crime, ele e o outro menor eram primos, são primos. Depois que esse menor, o primeiro, tomou um tiro na perna e foi socorrido e levado pelo João Vélez. O segundo, que estava armado e que atirou no policial militar, saiu correndo nas imediações, sabe o que ele fez? Entrou na casa de uma família, tirou a camisa, colocou a arma debaixo da perna, exatamente para que os policiais imaginassem que ele fosse membro da família e que ele não fosse preso. Claro que a polícia não caiu nesse golpe e o rapaz acabou sendo apreendido e já está, então, à disposição da justiça. Lamentavelmente, um policial militar de 24 anos, que era lotado num batalhão dado naquela região, perdeu a vida, dois anos e meio de polícia, para a tristeza da nossa sociedade. Infelizmente, nossos jovens estão no mundo do crime. É preciso mudar esse quadro, né? Olha, dois bingos irregulares foram estourados pela polícia militar na noite de ontem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Usuários, a maioria idosos, reclama da falta de opções de lazer. Acompanhe nessa reportagem feita pelo Almir Moura e o Michael Stallone. Na entrada do imóvel, a fachada disfarça o que funcionava no local. Mas quando os policiais entraram na casa, uma surpresa, um bingo. Até a fachada lá não demonstra ter nada desse tipo de jogo aqui dentro. Parece ser uma casa comercial, normal, mas, assim, totalmente fechada. Então, quando a gente conseguiu adentrar a casa, nós realmente ficamos surpreendidos. Ao todo, foram apreendidos 44 máquinas, além do dinheiro das apostas. Quando os policiais entraram nesta casa, encontraram quatro apostadores e um funcionário. Mas o que mais chama a atenção são os computadores, todos novos, assim como essas cadeiras, que, por sinal, são bastante confortáveis. Conforto é o que não faltava aos clientes. No ambiente, havia lanchonete e ar-condicionado. Essa apostadora, que não quis se identificar, ficou revoltada com o fechamento do bingo. Acho um verdadeiro absurdo esse aparato todo para se prender jogadores que estão jogando com seus próprios dinheiros, né? E aqui no bairro Pérola, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, mais uma casa de bingo foi fechada. Esta já é a segunda vez. Deslocamos de imediato para o local, onde já na entrada identificamos dois indivíduos sentados. E, ao arguirmos, eles realmente confessaram que ali estava havendo atividade de bingo. Adentramos o local e constatamos mesmo o funcionamento, né? Tinha cerca de 40 pessoas de apostadores no local, em torno de 10 funcionários na casa. A polícia prendeu dinheiro, painéis eletrônicos, televisores e cartelas. Para esta aposentada, o bingo não deveria ser proibido. Acho que o bingo não deveria fechar, não. É uma distração, aqui não tem bandido, aqui só tem pessoas de uma certa idade, entendeu? Aqui precisa de uma distração. Na casa, trabalhavam mais de 20 funcionários. Este, que preferiu não ser identificado, afirma que o local era muito frequentado, principalmente pelos idosos. Frequentam só idosos, pessoas acima de 50 anos, que não tem nenhum entretenimento em Belo Horizonte. Já deixaram de ir em restaurante, de frequentar bailes. Então, eles gostaram de estar frequentando bingo. Então, o que eles fazem hoje, o divertimento deles é vir ao domingo e jogar bingo. Pois é, essa questão do bingo já está muito clara para o governo federal, que há algum tempo disse que é ilegal a prática do jogo de bingo. Quanto à outra questão, ao argumento feito pela idosa ali, eu pessoalmente penso o seguinte. Concordo com ela quando ela diz que falta a opção de lazer para os idosos. Que, aliás, são vítimas de tamanha violência, não tem espaço. O idoso, às vezes, não é respeitado como deveria ser, porque um dia a gente tem que se colocar no lugar deles e imaginar que eu e você também seremos idosos. E aí nós vamos querer um tratamento à altura desse que hoje a gente, lamentavelmente, não vê sendo praticado contra os idosos. São comuns os casos de violência contra o idoso. Mas aí a maior violência que eu vejo mesmo é a questão da falta de lazer, porque o idoso precisa ter uma opção de lazer mesmo. Porque as pessoas já trabalharam, já aposentaram, não tem o que fazer em casa, a mente está lá querendo se ocupar de alguma forma, mas é preciso encontrar uma outra alternativa que não seja o dinheiro, o bingo. Porque, infelizmente, o jogo de bingo a gente sabe que tem uma série de coisas envolvidas nele e que não são coisas boas. E a gente fica aqui pensando no que pode ser feito para que essa população, esse público, possa ter uma outra opção de lazer que não seja o jogo de azar. Olha só, e daqui a pouquinho tem o desafio do Castelo do Terror. O nosso Pimbo está ao vivo com a gente e vai explicar para você essa história do Castelo do Terror. Ô Pimbo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Jacques Leal. Tá rindo, né? Tá rindo, né? Eu já tô com a expectativa dessa matéria. E você de casa também, que eu sei que você é bem desbalandrinho e quer ver o Jacques Leal. E o Jacques Leal, lógico, vai se defender, dizer que é um cara maduro, que não tem medo de fantasma, que coisa de fantasma é coisa de idiota como o Pimbo. Eu sei dessas coisas. Mas eu quero imagens, imagens, tá aí as imagens, de Jacques Leal tomando sustos. Quer ver? Confere comigo. Se atente para o rosto de Jacques Leal, nos momentos-chave. O labirinto de surpresas desagradáveis cabe a você, unicamente a vocês. O início, o meio, talvez o fim de sua jornada. Agora você, vá por ali e faça o seu destino. Ó, agora vai começar. Agora que é o sério. Porque ele deu um miguezão de entrevistar o cara pra ficar sem medo. Ó, presta atenção. Vocês viram, vocês viram, né? Vocês viram. Eu não preciso falar nada, não. Eu não vou falar nada, não. Vocês viram o negócio do meu... Olha, daqui a pouquinho a matéria é completa. Já, já a matéria é completa. Fiquei com você, Jacques. Você não tem o que falar, não. Pois é. Já, já a matéria é completa. Eu estive lá no Castelo do Terror. Foi uma festa. Foi legal. Foi divertido. E a gente vai ver essa reportagem completa. Vamos ver se eu paguei. Você viu que eu sou bom repórter, né? Até o fantasma lá eu entrevistei. Você viu que eu não perco tempo. Mas vamos falar de coisa boa, de alegria. A gente está nesse espírito de alegria. Castelo do Terror foi muito legal. Daqui a pouquinho você vê a reportagem. Mas por enquanto a gente vai falar de um outro aspecto também que traz muita alegria para todos nós. Solidariedade e futebol andam juntinhos. Pois é. Os jogadores do Cruzeiro receberam uma visita para lá de especial na tarde de ontem. Crianças da Fundação Sardes, especializada em suporte a crianças e adolescentes com câncer, assistiram ao treinamento. Uma experiência inesquecível para crianças e, por que não, também para jogadores. Veja. Pouco mais de quatro horas da tarde, na porta da Toca da Raposa 2, na região da Pampulha, torcedores aguardam a abertura dos portões para a tradicional visita ao CT do clube. Por ali, a expectativa de ver o ídolo de perto mexe com a emoção. Caso desses dois irmãos. À noite, como é que foi imaginar que no dia seguinte viria aqui na Toca da Raposa ver o ídolo? O coração está a mil. Nem dormiu direito? Não. Vem ver um ídolo em especial? Da Galberto, eu gosto muito dele, o futebol. Primeira vez? Primeira vez. Expectativa? Boa, né? Porque nunca vim cá na Toca, é a primeira vez, só ver ele aí, sou um grande fã dele. A família saiu de Betim, na região metropolitana, mas por ali, teve gente que não mediu quilômetros para satisfazer o mesmo desejo. Com a primeira camisa do Cruzeiro de 1921, David andou quase 150 deles. Veio de São Gonçalo do Pará para, pela primeira vez, ver os ídolos do time Celeste. E de longe, 140 quilômetros? No interior do Centro-Oeste. Qual é a expectativa? Chegar aqui, ficar aqui meia hora sentadinho, aguardando? Vale a pena, né? Para ver o jogador, ver o Cruzeirão, sempre. E com o avançar dos minutos e a expectativa pela visita, de repente a entrada fica cheia de torcedores, adultos, crianças, mesmo aquelas que ainda não têm a exata noção do que estão fazendo por ali. O que você veio fazer aqui? Nada. E por falar em criança, o dia foi especial para oito delas. Meninos e meninas que, em comum, sonham com a bola nos pés, como qualquer outra criança. São especiais, portadores de câncer. Na Fundação Sara de Albuquerque Costa, instituição que desde 2010 acolhe portadores da doença. E hoje, o dia foi dedicado a elas, na chamada visitoterapia. Dá visita, uma olhada no treino, jogadores em campo. No roteiro, o caminho natural da toca, o restaurante do clube. Era a hora do lanche. Mesa farta e com direito a uma surpresa. Olha só quem apareceu por lá. Ele, o raposão. Depois de alguns abraços, um presente de chocolate. Ovo de páscoa azul para a criançada. Mais do que isso, um doce prazer de estar ali, sem qualquer comparação. Como é que é pra você ficar frente assim, frente assim com o raposão? É legal. É legal? E esse presente aí, o raposão é bacana, né? Aham. Bonzinho, né? Você sempre viu o raposão, sempre nos estádios, assim? Aham. É? E essa visita hoje pra você aqui, tá sendo especial? Aham. Lanche feito, presente recebido. Hora de voltar para as proximidades do gramado. O momento mais esperado da visita. O de ver bem de pertinho os jogadores celestes. O treino termina e o encontro finalmente acontece. Ídolos, crianças, jovens, adultos. Agora, frente a frente. Da parte dos jogadores, carinho demonstrado em forma de fotos, autógrafos. E uma mistura de sentimentos pela ilustre visita. Em comum, guerreiros dentro e fora dos gramados. É uma alegria poder dar essa felicidade a eles. Você olha no olho deles, estar num ambiente alegre, que é o campo de futebol. E eu tenho a oportunidade de poder dar essa felicidade. Fico muito feliz também. Acho que é sempre importante todo o carinho, principalmente das crianças. A gente fica bastante feliz pela visita. A gente sabe que o carinho é imenso. E eles tendo essa oportunidade de ver os jogadores também. E com certeza Deus vai fazer a obra na vida de cada um. E com certeza vai conseguir, em nome de Jesus, a cura. Eles podem passar muitos aprendizados para a gente. Porque são crianças que merecem todo o carinho, merecem toda a atenção. A gente está aqui de braço aberto sempre para receber eles. Para quando eles quiserem vir aqui, a gente vai dar sempre a maior atenção possível. Para a gente se torna importante ter essas pessoas, fazer alegria, saber que a gente faz alegria dessas crianças. A gente vê elas com um sorriso no rosto. A gente sabe que é difícil, é complicado conhecer alguns pais também nessa situação. Mas para nós é uma satisfação muito grande de poder estar fazendo parte desse trabalho. Fazendo essa descontração também dessas crianças e um pouquinho de alegria para elas no dia de hoje. Não preço isso, né? Não. Com certeza que não. Está muito feliz, está se divertindo na beça. E realmente não tem preço. É só mesmo curtir esse sorriso e esse momento de alegria deles. Está aí, portanto. Parabéns ao Cruzeiro Esporte Clube por essa iniciativa, por acolher e receber essas crianças. São familiares, famílias que passam dias de muita luta. E a visita ou terapia é uma forma de quebrar um pouco isso e mostrar que existe vida aqui fora. E isso com toda certeza também contribui para o tratamento dessas crianças que são portadoras de câncer. Uma doença que infelizmente ainda não tem cura, não foi achada a cura para ela. Agora, bom também é saber que hoje à tarde, membros da Fundação Casa, não sei se são os mesmos, as mesmas crianças ou outras, crianças terão a oportunidade também de visitar o CT do Galo. Que legal, né? Que bom que os clubes tenham essa visão, essa visão solidária. Não é só futebol, não é só torcer. Essa é a torcida pela vida. Com toda certeza, um belo exemplo deixado aqui para todos nós e para você que está em casa também. Com toda certeza, curtiu essa matéria que foi muito legal de fazer e é uma experiência inesquecível. A gente sai dali repensando, como eu sempre faço, repensando os nossos valores, o que é importante nessa vida de verdade. Para essas crianças, essa é uma experiência ímpar. Gente, emocionados, vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. E na volta tem o desafio. O desafio no Castelo do Terror. Eu estive lá, sexta-feira, 10 horas da noite. Também tem uns abraços que eu vou mandar para você com todo carinho do mundo. Já, já a gente está de volta. Não saia daí. Me chama que eu vou. Oferecimento Consórcio Nacional Chevrolet Federali. O seu sonho levado a sério. Ligue agora. 3003-4400. É guerra. A concorrência que é prégua. O Ricardo declarou. É guerra. BB-46 full com conversor gigante. É uma... Marca censurada. 1.699 em 10, sem juros. Preço, concorrência. Ninguém ganha do picado. É guerra. Refrigerador Consul Frost Free 360. Aqui é Consul e Frost Free. 899 em 10, sem juros. Tablet tela de 7, 298. Uau! 298 em 10, sem juros. Ricardo Eletro. 308 em 10, sem juros.